Olá, eu e a Amanda estamos aqui para fazer um convite para você. Isso mesmo, Chiquinho. Vem aí a terceira corrida da Defip, que vai acontecer dia 4 de setembro. E esse ano teremos uma grande novidade. Sim, Amanda. Esse ano teremos bike também. E serão dois percursos. O light, com 15 km, e o sport, com 25 km. E não é só para bike. A corrida também tem duas opções. 6 km ou 11 km. Além do pessoal da caminhada, que também está convidado para 3 km. A saída será daqui, do campus da PUC. 8 horas para bike e 8,5 para corrida. Isso mesmo, Chiquinho. E o valor do ingresso é R$ 80,00. Mas fiquem atentos às opções de meia entrada. Mas tem um detalhe importante, Amanda. As pessoas que, até o dia 21 de agosto, doarem 1 kg de alimento não perecível, poderão pagar R$ 50,00. Esse alimento deverá ser entregue na retirada do kit de participante. E por falar nisso, esse ano o kit vem com um suporte de braçadeira para celular e um apoio de mesa para smartphone. E nós fizemos um vídeo para mostrar um pouquinho do percurso para você. Isso, que percurso, né, Chiquinho? Com muita natureza, paisagens de tirar o fôlego. Não dá para perder. Então, nos vemos lá. A grandeza não tem relação com a fama, com o sucesso financeiro, status e afins. A grandeza está no dia a dia, nas coisas comuns, bem feitas por pessoas comuns. Todo dia é dia de se redescobrir e desafiar-se. O ouro se prova no fogo. Qual é o seu próximo desafio? A grandeza está no dia, nas coisas comuns, bem feitas por pessoas comuns, bem feitas por pessoas comuns, bem feitas por pessoas comuns.